Nesta terça, o encontro desperta um sentimento. A minha mãe quer que eu me case com um homem rico, pra gente poder pagar as dívidas. Mas o coração de Monserrat já tem dono. A primeira coisa que temos que fazer é separar esta infeliz do maldito do Álvares. E o plano é audacioso. Tem coragem de botar um homem inocente na cadeia? Capitão, essa pistola não é uma das que nós usamos na armada. Segundo capítulo de O Que a Vida Me Roubou.